Olá, eu sou Paulo Clias e nós estamos em mais uma coluna semanal de vídeo para tratar de assuntos de economia. Bom, na semana do Natal, bem que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, poderia ter deixado uma marca melhor da sua gestão à frente da chamada Câmara Baixa. Todo mundo sabe, Rodrigo Maia não conseguiu a autorização para mais um mandato à frente da Câmara, exatamente porque o Supremo disse que a Constituição brasileira tem que ser respeitada, pelo menos mais uma vez. O Supremo se manifesta de uma maneira correta e positiva. Então, Rodrigo Maia está saindo, está tentando indicar um candidato à sua sucessão e que é importante exatamente que seja alguém que derrote o candidato do Palácio do Planalto do presidente Bolsonaro, que é o candidato Arthur Lira, do PP de Alagoas. Mas o fato concreto é que Rodrigo Maia não nega o seu DNA conservador vinculado aos interesses do sistema financeiro e das elites econômicas do nosso país. Pois o que aconteceu? O movimento social, o movimento sindical, a grande maioria da população está exigindo já há vários meses que ele colocasse em votação a medida provisória número mil. Exatamente aquela através do qual Paulo Guedes e Bolsonaro reduziram o valor do auxílio emergencial de 600 para 300 reais. Primeiro, esse foi o absurdo, a redução pela metade do valor que está dando condições mínimas de sobrevivência para a grande maioria do povo brasileiro. Além disso, ele estabelece, a medida provisória estabelece data de validade, como se a pandemia acabasse no dia 31 de dezembro. Isso é uma loucura. Pois bem, Paulo Guedes, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, engavetou essa medida provisória. Ela acabaria agora, no dia 31, as pessoas ficariam a partir do dia 1º de janeiro sem nenhum direito, no meio dessa catástrofe social, econômica e sanitária. E ele segue exatamente a cartilha do povo do financismo, que é exatamente a mesma cartilha do Paulo Guedes. Eles não querem saber das preocupações da maioria do povo brasileiro. E o que ele coloca em votação no lugar? Isso que é a maior loucura. Ele coloca na votação, na sessão da Câmara dos Deputados, um projeto que pretende implantar a dolarização completa da nossa economia. Ou seja, no momento de crise, no momento de fragilidade, em que o Estado brasileiro deveria ser justamente recuperado para definir o protagonismo de como sair da crise, apontar medidas para superar as dificuldades colocadas pela recessão por um lado e pela pandemia do Covid-19 por outro, ele simplesmente esquece, finge esquecer o auxílio emergencial e abre caminho para fragilizar ainda mais a nossa economia. Ou seja, um conjunto amplo de empresas, de grupos, poderão ter daqui para frente, oficialmente, porque na prática eles já fazem com mercado paralelo, com remessas ilegais, etc. Terem aqui dentro, no nosso sistema financeiro, os seus recursos na forma de dólar. Isso é uma loucura. Quer dizer, no momento em que você tem, por exemplo, dificuldades na área da produção, na área do consumo, ou mesmo no setor externo, você pode ter uma corrida institucionalizada, oficializada agora, dos recursos em real para os recursos em dólar, e isso só faria aprofundar a crise que a gente está vivendo. Então, a gente espera que ainda nesse final de ano, ou no início dos primeiros dias de 2001, essa medida da dolarização seja derrotada na segunda votação, que ainda vai acontecer na Câmara dos Deputados, porque o texto já foi aprovado na íntegra, faltam os destaques, e, caso isso não seja possível, que o Senado cumpra com seu papel de casa revisora e elimine essa possibilidade. Mas, principalmente, que seja votada a medida provisória número 1000, que seja restabelecido o valor de 600 reais para o auxílio emergencial, e que ele tenha como data de validade a duração da pandemia do coronavírus. Legenda Adriana Zanotto